Olá, primo. Há quanto tempo? Ah, olá, Binti, o Gorila. Que tal conversamos? Sente um pouco, ai. Não, obrigado. Não estou podendo sentar muito depois da conversa que tive com o Brown Liu. Aposto que conheceu o novo padrasto dele, o Zé Cavalo. Prefiro não tocar nesse assunto. Que você quer? Deve saber que a Ivana e eu vamos nos casar. Passei. A mãe da vadia sapatão e da chata cabeçuda. Dai, pensei em convidar você para ser o padrinho de casamento, que tal? Err, não estou muito afim. Ando meio ocupado, sabe? Não me venha com essa, trô. Foi graças a você que esse casamento vai acontecer. Sua mãe age como uma macaca vadia e a culpa em mim é um. Foi você que aproximou os dois, com suas bobagens. Sim, obrigado, primo. E que todo padrinho tem uma madrinha. E não sou casado. Pois eu arranjei uma padrinha perfeita para você. Cocosilha participar de casamento ao lado de marido. Ah, 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 ah. Puxa, porque nunca me contou que era casado, primo? Esta de brincadeira que vou ficar ao lado dessa bosta falante. E o que isso tem de mais? Muita coisa. E acho que o cheiro dela vai incomodar os noivos. Não acho tanto. Temos a ti cheiro igual. A Ivana e eu não tomamos banho há muito tempo. E como você também não toma banho com frequência, acho que vocês combinam. Não vou participar desse casamento fedido. Daqui a pouco vocês vão convidar a vaca chifruda como dama de honra. Na verdade, nos já convidamos ela para isso mesmo. E não adiantar querer não aparecer a chifruda vai levar você para lá pessoalmente. Obrigado por aceitar, primo. Vou pagar você com algumas bananas. Volte aqui. Não aceitei porra nenhuma. E você não e meu primo. E você, cocô falante? Não vai falar nada. Cocô se já quer ver e você abraços de marido. Cocô se já... Puta que pariu. Odeio minha vida.